Vai começar o grande jogo para a conquista da safra oferecida pelo Catete Futebol Clube. Combinado B, Captain, Seu Tunico. Combinado A, Captain, Seu Julinho. Juiz, Dr. Macaé, muito digno presidente do Catete Futebol Clube. Seu Tunico sem razão aos juízes atendeu e foi tal sua afobação que a cabeça até perdeu. O juiz que essa barbada Seu Tunico pôs pra fora e gritou pra rapaziada Toca o monte, está na hora Pra vencer o combinado brasileiro Diz Getulinho, é sopa, é sopa, é sopa Paraibano com Gaúcho e com Mineiro Diz o Julinho, é sopa, é muita, é sopa Foi pro golo seu Tunico, onde errado e sem coragem A torcida não fez pé Houve então bruta lavagem pra jogar bem futebol São Paulista ou Carioca, chova muito, faça sol É no pau da Tapioca, pra vencer o combinado brasileiro Diz Getulinho, é sopa, é sopa, é sopa Paraibano com Gaúcho e com Mineiro Diz o Julinho, é sopa, é sopa, é sopa É sopa, é sopa, é sopa, é sopa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL